Aí o Jeremias! Joga essa mão e canta bem! Chega aí! Chega aí! Bora Salvador! O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou O sol é maior, o sustenido é quem gosta de xiló O clima é linda, o sol é maior, o sustenido é quem gosta de xiló Mas eu não paro por ali, eu quero ver o chão tremer Essa é a galera do Amasa, joga pra cima e vem Tô me amarrando em você, o couro vai comer, o couro vai comer E a Bahia chegou, meu irmão, o couro vai comer, o couro vai comer É Jeremias! O crítico difícil aqui nem te ver Mas eu não quero nem saber É música baiana, é pra pular, é pra dançar Eu tô me amarrando em você! Bora Salvador! Quando um trio elétrico entra aqui, quando um bloco entra aqui no campo grande Ele tem 25 minutos para poder cumprir a passagem aqui pelos camarotes Como se fosse no Sambódromo do Rio de Janeiro, de São Paulo Pra que a mecânica do desfile não fique encavalada, não fique um trio em cima do outro Os foliões possam divertir, afinal de contas são mais de 25 quilômetros de circuito Aí o loucão do Serginho e a galera do Jeremias Bate no peito, chama aí o Carvalho, chama o Carnaval, vamos bater! O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou Um abraço a Cê e o Júlio, tá aqui na área! Valeu, meu irmão! O crítico disse que só queria entender Mas eu não quero nem saber, menina É pra dançar Tô me amarrando em você! Bora, Salvador! Eu quero ouvir uma massa comigo lá! O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou O couro vai comer, o couro vai comer, o Jeremias chegou O lá em nó, o sol é maior Sustenida, tem gosto de giló O sol é maior Sustenida, tem gosto de giló Mas eu não paro por aqui Eu quero ver esse chão comer Chegue mais perto do Jeremias Tô me amarrando em você O couro vai comer, o couro vai comer, o chão comer Tô me amarrando em você! Tô me amarrando em você! Aí o Deco comandando O bloco traz a massa Pra galera, Jeremias no Baticórnio E ele abraçado na bandeira da Bahia Reclamando a sua paixão, o seu amor, a sua relação franca e honesta com essa terra maravilhosa Foi aqui que o Brasil nasceu Vai lá! Essa vai dos apaixonados Você que tá em casa apaixonado Vem pra cá, vem pra Vendulha, vem pra Salvador Essa é a terra da alegria Da faixão da rua Vamos cantar, vem! Apaixonado Ainda estou completamente apaixonado Se livre sempre que eu estou apaixonado Eu tô morrindo de saudade de você Apaixonado Ainda estou completamente apaixonado Se livre sempre que eu estou apaixonado Eu tô morrindo de saudade de você Ouvi dizer que você não me esqueceu Ouvi dizer que o seu sorriso ainda parece com o meu linda Ouvi dizer que você não me esqueceu Ouvi dizer que o seu caderno me viu Ainda, a prima, que o quê? O louco dessa história fui eu Ainda chora na lua cheia Quando começa a ligar Não sai de casa Atenção do alcoo é marata Joga o coração pra boca e grita Vai! Apaixonado Ainda estou completamente apaixonado Se livre sempre que eu estou apaixonado Na frente do bloco tá ali Swing Haas É uma galera que faz a coreografia Fantasiado de índios Passou a palha com seu cocar Na frente puxando a massa Se livre sempre que eu estou apaixonado Eu tô morrindo Agora só a galera contando comigo, vai! Aí! Swing! A galera de fantasia de... Swing raça! A imagem legal de Pelé do Tonel Se divertindo, jogando capoeira com seu Tonel aí, ó! Na boa! Feliz da crise da Pelé, beleza! Você está apaixonado Ainda estou completamente apaixonado Se livre sempre que eu estou apaixonado Fala, Cadu Eu tô morrindo de saudade De você Apaixonado Vai! Estou completamente apaixonado Se livre sempre que eu estou Completamente apaixonado por Salvador Essa terra da alegria Aqui em cima é massa Agora lá embaixo é Olodum Na barra, no circuito, Dudu Vamos pra lá É! Se onde que me perdoe Mas aqui todo mundo quer, ó! Galera É muita loucura É muita loucura É uma bebê Bebê Quebradeira E um burbu pra lá Isso! Quero ouvir, quero ouvir agora É pra bebê Pra bebê É pra bebê Não é só aqui, ó! Parece todo mundo É pra bebê E não vai se embriagar Pra bebê Bebê Não é só aqui, ó! É pra bebê Não é só aqui, ó! É pra bebê, ó! É pra bebê, ó! É pra bebê, ó! Responde aí, um lado pro outro Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Valeu rapaziada E joga Jogo no jogo, 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 jogo Eu vou te bater na palma da mão Jogo no jogo, 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 jogo Eu vou jogar Jogo no jogo, 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 jogo Eu vou jogar Jogo no jogo, 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 jogo Eu vou jogar Pra beber, ó Pra beber, ó É pra beber, ó Que é o Bibião É pra beber, ó Eu vou te bater Vamos subir E aí